Meu Amigo Jesus Cristo Endurecido, sem Jesus não existe salvação Meu Amigo, aceite essa mensagem Deixa Jesus entrar no teu coração Não dê lugar para o inimigo Ele só traz para ti a perdição Sem Jesus tu estará perdido A tua alma entrará em condenação Ele é a porta que nos conduz aos céus Sem Jesus lá no céu não entra não Sem Jesus tu estará perdido Sem Jesus tu estará perdido Obrigado.